Oi, gente! Hoje a Volkswagen me chamou pra falar de um carrão que tem excelente desempenho em tecnologias inovadoras. Eu tô falando do novo Polo. E se você ainda tem alguma dúvida do que tem de novo nesse Volkswagen, vem comigo porque eu vou te contar tudo. De cara já dá pra perceber que a gente tem aqui um design bem diferenciado, né? O desenho do carro tá todo novo. Com essas novas linhas, ele tá ainda mais moderno e elegante. E sabe o parol? Uhum, é full LED. Além de lindo, faz toda a diferença na segurança, porque ele ilumina muito melhor a frente do carro. E não para por aí. No novo Polo, só precisa encostar a mão na maçaneta pra abrir o carro. E pra ligar é super fácil. É só apertar esse botão. Demais, né? Agora, vamos ver o que mais ele tem de novo aqui por dentro? O novo Polo tem um dos maiores espaços internos na categoria com muito conforto pra todos os passageiros. Os bancos são incríveis. Eles têm encosto de cabeça integrado, dando uma sensação mais agradável. Além de serem mais esportivos também, né? Agora, falando em praticidade, sabe o painel digital do novo Polo? Você pode personalizar do jeito que preferir e ainda facilita a condução do veículo. Eu, por exemplo, eu gosto de saber a velocidade e a autonomia do carro. Então, eu deixei meu novo Polo personalizado desse jeito. E como hoje em dia tudo é conectado, em algumas versões do novo Polo, você já conta com a tecnologia do Multimídia Volksplay, que é uma plataforma totalmente integrada com o seu celular. E ó, agora eu vou dar uma dica especial. Pra quem usa muito celular, assim como eu, e não gosta de ficar levando cabo pra tudo quanto é canto, o carregador sem fio do novo Polo é perfeito. É só colocar o celular lá e pronto, já tá carregando. E como tudo no novo Polo é tecnológico, o ar-condicionado não poderia ser diferente, né? Ele também é 100% digital. Além de tudo isso, o novo Polo também é incrível em desempenho e eu vou te explicar o porquê. É que o motor turbo TSI, aliado ao câmbio automático de 6 velocidades, faz com que potência e economia andem lado a lado. Ele tem muita performance e com menor consumo de combustível. Bom, você já viu que o novo Polo é muito mais que um carro. É muita tecnologia. Por exemplo, o sistema de frenagem automática pós-colisão. Os freios do carro são acionados automaticamente, evitando que o carro sofra um novo impacto. E a gente sabe que ninguém quer usar essa tecnologia, mas se precisar, já sabe que tem, não é mesmo? E ó, dica de amiga, o seu dia a dia na cidade vai ser muito melhor com um motor de bom torque em baixas rotações. Meu Deus, o que é isso? É mais força pra arrancar sem comprometer a autonomia do carro. Viu só porque ele é a melhor opção do segmento hatch? Novo Polo. O novo Volks da sua vida. Novo Polo. Novo Polo. Novo Polo. Novo Polo. Novo Polo. Novo Polo. Novo Polo.